E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira e estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida O que você pode fazer no seu dia a dia para melhorar a sua qualidade de vida Para prevenir doenças, se você já tem doenças, sejam quais forem, você obtiver melhoras Dependendo do tipo de doença e da gravidade delas até curar Enfim, basicamente é isso e no vídeo de hoje eu estarei comentando sobre 6 nutrientes Que você pode usar para melhorar o seu quadro de hipertensão, de pressão alta Ou se você não tem pressão alta, mas compartilha esse vídeo Porque provavelmente algum familiar vai ter Até porque o quadro de pressão alta no nosso dia a dia Se eu não estiver enganado, já passou de 30% da população Ou seja, 3 a cada 10 pessoas praticamente tem pressão alta Então é bem provável que alguém da sua família tenha pressão alta Então, para melhorar esse quadro específico Primeiramente vamos entender o que é Seu corpo, ele tem um sistema muito regulado Através dos rins, de outros órgãos Que vai regular sua pressão Ela precisa estar no nível regular E ideal para o sangue poder chegar em todos os capilares Mais finos que sejam E também realmente levar o sangue, levar oxigênio, nutrientes Através das artérias Dos capilares, retornar pelas veias Para a filtração novamente e assim por diante Enfim E esse sistema ele é muito sistematicamente regulado Tanto é que o ideal é que todo mundo tenha pressão em 11 por 7 11 por 8, 12 por 7 A partir disso ela já começa a ser considerada elevada Porque a partir disso Isso mostra que seu coração está precisando fazer mais força Para bombear o sangue Para que possa chegar no resto do organismo É aquele exemplo básico e simples De quando a pessoa usa uma mangueira Para lavar o quintal, alguma coisa assim Se abrir a torneira num tanto lá Vai sair uma determinada pressão de água Se você apertar metade do buraco Pressionar para sair teoricamente menos água Ela vai sair com mais pressão Porque a vazão ali é menor E é isso que acontece no nosso sistema cardiovascular Então quando a pressão aumenta É porque em algum lugar, algum local ou vários Está tendo alguma obstrução Ou o próprio coração não está tendo as condições necessárias Para bombear adequadamente o sangue E essa cascata de reações Ela depende de vários nutrientes Claramente você tem que ter uma alimentação adequada Tem que ter uma prática regular de atividade física Até porque tudo isso vai contribuir De forma direta para regular a pressão Já que, por exemplo, o exercício vai melhorar a sua saúde cardíaca Vai melhorar a performance O desempenho do seu coração Ou seja, ele vai precisar bater menos Só que com uma força adequada Para chegar no resto do corpo Do que precisar dar mais batidas por minuto Além também de ter uma frequência cardíaca regulada E também a pressão A força dessa batida também Ser regulada Menor Não precisar Porque uma coisa é a frequência de batidas Que também não é benéfico estar muito alta A não ser que você esteja fazendo exercício físico E outra coisa é A força de cada batida Que no caso também podemos ver que é a pressão Enquanto a pressão está alta Ela tem vários fatores Pode ter um ou mais fatores Incluindo fatores emocionais Fatores inflamatórios Devido a um estilo de vida inadequado Com hábitos alimentares De produtos industrializados E assim por diante Com sedentarismo É uma das coisas também Que contribuem para a pessoa Ir desregulando esse sistema De pressão E claro Incluindo a parte da alimentação A deficiência nutricional E tem vários nutrientes Que agem de forma direta Nesse quesito Em algum Momento ali Da via metabólica Eles agem Nessa parte Por exemplo Tem vários nutrientes Hoje eu estarei comentando Sobre seis aí Que são os principais Os que realmente agem diretamente Em algum sistema Eu esqueci Agora no momento A enzima Que inclusive É onde age Os medicamentos Anti-hipertensivos Mas é justamente A mesma via metabólica Que esses nutrientes Que eu vou citar Eles usam Por exemplo A vitamina D Ela é um nutriente Mais fundamental Que age em 10% Do nosso genoma Do nosso DNA Ou seja Mais de dois mil genes São influenciados Diretamente por ela Com certeza Você pode ter certeza absoluta Que algum desses genes Da parte da pressão São influenciados Pela suficiência Ou deficiência Da vitamina D E ela contribui De forma sistemática Na regulação Desse mecanismo De ação Para regular A pressão alta Então Ela vai agir Nesses mecanismos De ação Fazendo com que Contribua De forma direta Por vários Processos Fisiológicos Para regular Esse Esse sintoma Digamos assim Porque a pressão alta Se for ver No fundo Ela não é uma doença Ela é o sintoma De perda de saúde E que Seu sistema Não está regulado E que Você pode se diagnosticar De forma fácil Então ela ajuda demais Nesse quesito E aí Outro nutriente Que vai contribuir demais É o ômega 3 Além dele ser Um nutriente essencial Ou seja Nós precisamos ingerir Através da dieta Ou da suplementação Porque nosso corpo Não produz Esse nutriente Porque nosso corpo Não produz Esse nutriente Ele é essencial Para a composição Do cérebro Para o desenvolvimento Mental E também Para o desenvolvimento Cardiovascular Porque ele tem uma ação Direta Na saúde do coração Ele tem uma ação Também anti-inflamatória Como dito no começo do vídeo Um dos fatores Para a pressão alta É o fator Inflamatório De um estilo de vida De uma alimentação Inadequada E ele vai contribuir Para reduzir Essa inflamação Claramente Se você tem menos Inflamação Suas artérias Estarão menos Inflamadas Com menos obstrução E claramente Se isso acontecer Você vai ter Uma pressão Mais regulada Porque o sangue Vai passar mais Livremente Ok Está numa subidinha Aqui na perimetral Então estou ficando Um pouco ofegante Mas vamos aí Se fosse na época Que eu estava sedentário Eu já estaria morrendo Aqui praticamente Enfim Outro nutriente Essencial também É a coenzima Q10 A coenzima Q10 Ela é um nutriente Fundamental Para inúmeros processos Metabólicos Bioquímicos E fisiológicos E que nós produzimos No nosso corpo Naturalmente Mas claramente Tem alguns alimentos Que tem esse nutriente E apesar de produzirmos A partir dos 30 anos A produção começa a cair Devido ao declínio hormonal Também E vários outros fatores Então A partir dos 30 anos É essencial Que qualquer pessoa Busque suplementação Desse nutriente E a pessoa Que é usuária De estatina Para baixar o colesterol É obrigatório O uso desse suplemento Até porque O mecanismo de ação A via metabólica Do colesterol Para bloquear A produção do colesterol É a mesma Da coenzima Q10 Ou seja Também bloqueia A coenzima Q10 Se você toma estatina Ou você conhece alguém Que toma estatina Há anos Você pode ter certeza Que o antes e depois Dessa pessoa Antes dela tomar E até o momento de hoje Ela vai estar com a memória Mais fraca Ela vai estar com cansaço Com fadiga mental E física Ela vai estar com Dores musculares Talvez até dores articulares E vários outros sintomas E é justamente por isso Primeiramente Por reduzir o colesterol Que é uma substância Extremamente essencial Apesar do mito Que aí existe Que colesterol É causa da doença cardíaca Mas Já comentei isso Em alguns outros vídeos E Até vou fazer um vídeo Mais detalhado Sobre isso Mostrando os pontos Certinhos E tudo mais Mas Ela também bloqueia A coenzima Q10 Ou seja É duas pauladas Dois coelhos Uma cajadada só Só que não Para o lado bom Para o lado ruim Primeiramente Por bloquear o colesterol E segundo Por bloquear a coenzima Q10 Um nutriente fundamental Para o corpo todo Mas principalmente Para a saúde cardíaca Coração É o órgão Que mais Necessita de coenzima Q10 Porque ela é fundamental Para a atividade Para a função Das mitocôndrias E o coração É um dos órgãos Que mais tem mitocôndrias Que é a célula de energia Usina de energia Do nosso corpo Então Sem coenzima Q10 Por consequência A pessoa vai ter Menos energia Menos disposição E se o coração Vai perdendo energia Mais cedo ou mais tarde Isso vai dar caca Ou seja Mais cedo ou mais tarde Vai acontecer Algum evento cardiovascular Algum infarto Alguma coisa assim Inclusive Eu não tenho os dados Exatos Aqui Mas a deficiência De coenzima Q10 É Foi encontrada E não sei Quantos porcentos Se foi 30 Ou 80 Até que É vários dados De vários nutrientes Então Eu posso confundir Um com o outro Mas em outro vídeo Eu posso estar explicando Especificamente Sobre a coenzima Q10 Vou até anotar depois Para fazer um vídeo Sobre isso Mas é basicamente isso Todos os pacientes Que tiveram evento Cardiovascular A extrema maioria Tinha uma deficiência Desse nutriente Ou seja Uma associação direta De que esse nutriente É fundamental Para a saúde cardíaca Então ele vai ter Essa ação Esse mecanismo de ação De regular também A pressão alta Além também De ele ter ação De inflamatória Claro Outro nutriente Fundamental É o magnésio O magnésio Para você ter noção Ele é considerado Mineral mestre da vida O corpo necessita Diretamente De mais de 350 reações bioquímicas Para a utilização dele Então ele é fundamental Para você ter noção Cerca de 40% Das pessoas Mais ou menos Tem pressão alta Por deficiência De vitamina D E magnésio Ou seja É muito provável Que você Ou se você não tem Esse problema de saúde Mas alguém que você conhece Tenha pressão alta Por deficiência Desses dois Nutrindos especificamente É por isso Que esse vídeo Estou fazendo Para ajudar vocês Porque se vocês Suplementarem Esses dois E claramente Os outros Vai potencializar ainda mais Pela ação de inflamatória Pela recarregamento Das mitocôndrias Digamos assim No caso da coenzima Q10 E assim por diante Você vai melhorar demais Sua pressão alta Pode não chegar Ao ideal Que é 12 por 8 11 por 7 E assim por diante Porque tem os outros fatores Emocionais Tem os fatores alimentícios E assim por diante Sedentarismo Mas com certeza Você vai obter melhoras No seu quadro clínico Outro nutriente Que todo mundo Deveria suplementar Especialmente Se tem Mais de 30 anos E obrigatoriamente Digamos assim Se tem pressão alta É a vitamina K2 A vitamina K2 Ela foi Mostrada Como uma das vitaminas Mais essenciais Para a saúde cardiovascular Porque ela É como se fosse O GPS do cálcio Ela age como O direcionador O guia do cálcio Para o local certo Porque se a pessoa Come cálcio demais Ou suplementa cálcio demais Ela na verdade Aumenta o risco cardiovascular E não previne Osteoporose E fraturas Em geral Porque o cálcio Se ele não tiver A associação Da vitamina D Do magnésio E da K2 Ele é praticamente inútil Porque ele vai se acumular Nos tecidos moles Que é o coração As artérias O cérebro E assim por diante Ao invés de Por os tecidos duros Que é os ossos As articulações Os dentes Que é onde ele deve De fato estar Então Se a pessoa tem deficiência Desses outros Três nutrientes E não estão Em equilíbrio sinérgico A pessoa vai ter problemas Mais cedo ou mais tarde E na verdade Ela vai estar gastando dinheiro Com o cálcio Então Se a pessoa suplementa cálcio Ela tem que suplementar Esses outros três Mas o assunto aqui É a vitamina K2 Para a saúde cardiovascular E por isso mesmo Ela vai direcionar O cálcio Que se agrega Nas artérias também Nas placas Das artérias E vai direcionar Para os ossos Para os dentes Para os locais adequados Ou seja Vai desobstruir As artérias Se vai desobstruir Vai precisar De menos pressão Para o coração bombear Que é aquele exemplo Da mangueira Vai ficar mais livre Vai sair Com menos pressão Ou seja O coração não vai precisar Se esforçar A aumentar a sua pressão Para levar o sangue Para o resto do corpo Ou seja Vai diminuir Sua pressão alta Sua hipertensão Só pela K2 Desobstruir As artérias Claramente Ela tem tantos outros benefícios É que esse é o principal Mecanismo de ação dela E para encerrar A vitamina C A vitamina C Ela é muito conhecida Pelos seus benefícios Aí Imunológicos Digamos assim De aumento da imunidade Mas ela tem tantos outros benefícios Que se as pessoas conhecessem Praticamente todo mundo Suplementaria ela Ela tem benefícios Para a saúde mental Para a saúde Metabólica Hormonal E assim por diante E principalmente Para a saúde cardíaca também Porque ela vai Agir como Um desagregante Plaquetário também Ou seja Vai contribuir Para a desobstrução Das artérias Ela contribui Diretamente Para a síntese De colágeno Ou seja As artérias Recompostas de colágeno Também Então É como se Acontecesse um infarto Ou qualquer outra doença Cardiovascular Fosse por disfunção Por problemas Endoteliais Ou seja Das artérias E a vitamina C Previne isso Porque ela contribui Na síntese de colágeno Que vai deixar As artérias Mais revestidas Mais fortes Mais flexíveis Também ao mesmo tempo O que vai prevenir A obstrução Também Ela também contribui Para desobstruir As artérias Tanto de cálcio Como de outros Fatores inflamatórios Diminui Ela tem ação antioxidante Ou seja Vai diminuir A oxidação Do colesterol Que é de fato O que faz mal Não o colesterol Por si só Enfim Ela tem tantos benefícios Se você fizer uso Desses suplementos Começando pelo menos Pelo vitamina D Pelo magnésio E K2 Você vai sentir Uma melhora absurda Aí com o decorrer Das semanas Claro que não vai ser De um dia para o outro Até porque Esses nutrientes São de efeitos De médio e longo prazo Mas faça o teste Aí Um mês Três meses Usando esses nutrientes Nas doses adequadas Claramente Se você usar Na Uma dose Ínfima Não vai fazer Surtir efeito É igual falar A pessoa faz uso De antibiótico Sem usar No tempo adequado No espaço adequado E falar que não surtiu efeito É a mesma coisa Então preste atenção Nesses quesitos Nesses nutrientes Melhor a sua alimentação Sua prática De exercício Saia do sedentarismo Procure também Enfim Ter uma alimentação Mais saudável Mais natural E usar Esses suplementos Com certeza Se você não curar Você vai melhorar De forma significativa Reduzindo drasticamente A quantidade de remédios Beleza? Basicamente é isso Sucesso Para vocês Uma saúde de excelência Para todos nós E até o próximo vídeo Falou! Música 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 Música